Onde é que você vai passar o Natal, o Ano Novo com a sua família? Vou te dar uma dica. Que tal passar o final de ano no que é seu? Num apartamento de três dormitórios com suíte e uma ou duas vagas. Estou falando do residencial Portinari, que fica numa localização muito boa, a 600 metros do metrô Armênia e do Shopping D. Aí você tem o Shopping Center Norte aqui próximo, tem o metrô Tietê. Quer dizer, você está próximo a tudo. Marginal Tietê, acesso fácil para qualquer lugar. Toda a infraestrutura de lazer. Piscina com deck adulto e infantil, playground, sala para ginástica, salão com ducha, salão para festas. Quiosque com churrasqueira, mini quadra para esportes. E um detalhe importante, está pronto. Você vem conhecer o apartamento e vai fechar negócio. Porque você vai dar uma pequena entrada. Só três dormitórios, uma suíte com uma ou duas vagas. Você vai dar uma pequena entrada, o saldo amplamente financiado pelo Banco Real. Você vai poder realizar o sonho da sua família. Seja o Papai Noel da sua família, desse presente. Passe o final de ano, Natal, Ano Novo, as festas, num apartamento seu, no seu nome. Isso é muito legal. Você tem que prezar muito isso, tá? Vou passar o endereço para você vir conhecer. Não perder tempo. Toda a infraestrutura da região, toda a infraestrutura de lazer que o Residencial Portinari pode te oferecer. Rua Padre Vieira, 62 a 600 metros da estação metrô Armênia e do Shopping D, fica no Paris. Realização, FGF Engenharia, Crute e Charles Cambur. Telefone 3888-4500. Vendas Semarco, você não pode perder. Vem morar no QC, no final de ano, Natal, Ano Novo. Tá aqui te esperando o Residencial Portinari. Vem.